FACÍNIO FACÍNIO Fala, coloca e me beija Não consigo fingir, eu queria sair Mas esse amor, filha da puta, não deixa FACÍNIO Falei, falei, falei que nunca mais Que eu não voltaria atrás Mas na sua frente eu mudo É só me olhar assim Que toda raiva e ódio chega ao fim Cala a boca e me beija Não consigo fingir, eu queria sair Mas esse amor, filha da puta, não deixa Cala a boca e me beija Não consigo fingir, eu queria sair Mas esse amor, filha da puta, não deixa Cala a boca e me beija Não consigo fingir, eu queria sair Mas esse amor, filha da puta, não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Obrigado.